Tô no toque, sou capacitado, esmirilhando a meia alta na quebra Esquecer o sofrimento, melhores momentos pra nossa favela Ficar de caô, mudar de ideia perreco, não me interessa Buscando meus objetivos, vou fazer diferença nessa merda Tô de uma glota, então nem me pá, num giro louco, louco pra encontrar Aquela que nego sorriso, vai me ver passando de roneteira De bombeito e 24K, cordão, relógio e dedeira Pergunta pra ela, quem é os moleque que ela deseja Pergunta pra ela, se ela não quer andar de naveira E aí Gil Beats, elas me ligam pra vir no pinhão com nós Mas os verdadeiros, eu não deixo na voz Irmão por irmão, e só Deus por nós Olha o Gil Beats, na pista veloz Elas me ligam pra vir no pinhão com nós Mas o verdadeiro, eu não deixo na voz Irmão por irmão, e só Deus por nós Olha os moleque, na pista veloz Olha o VM, na pista veloz Tô no toque, sou capacitado Quis brilhar na meota, na quebra Esquecer o sofrimento Melhores momentos pra nossa favela Ficar de carro ou mudar de ideia Perreco não me interessa Buscando meus objetivos Fazer diferença nessa merda Tô de uma cota, então nem me pá Um giro louco, louco pra encontrar Aquela que nego sorrisou e me viu passando de roneteira De bombeito e vinte e quatro car Cordão, relógio e dedeira Pergunta pra ela, quem é os moleque que ela deseja Pergunta pra ela, se ela não quer andar de naveira E aí, Gilbeats? Elas me ligam pra vir no pinhão com nós Mas o verdadeiro eu não deixo na voz Irmão por irmão, e só Deus por nós Olha o Gilbeats, na pista veloz Elas me ligam pra vir no pinhão com nós Mas o verdadeiro eu não deixo na voz Irmão por irmão, e só Deus por nós Olha os moleque, na pista veloz Olha o VM, na pista veloz Elas me ligam pra vir no pinhão com nós Mas o verdadeiro eu não deixo na voz Irmão por irmão, e só Deus por nós E aí